Olá, sou o Guasconcelos do Portal Hugo Cursos e eu vou estar apresentando aqui para vocês mais um curso que eu desenvolvi em Flutter agora ensinando a comunicar os seus aplicativos, iOS e Android, com banco de dados MySQL para que você possa consumir aí os serviços e comunicar esses aplicativos com sistemas web, com sites e com diversos outros projetos que você tenha aí para isso então eu vou mostrar para vocês o que é feito aqui dentro desse curso onde eu ensino todo o CRUD você inserir dados, editar, deletar, fazer consultas, buscas personalizadas, entre outros aqui eu já tenho ele compilado no telefone, ele ainda está em modo debug, depois desse módulo aqui, que foi o segundo curso eu fiz um curso anteriormente ensinando a criar o template, as telas aqui do aplicativo e aí então em cima dessas telas nós estamos colocando agora dentro desse curso o banco de dados justamente para poder estar armazenando as informações e vai ter um terceiro curso onde eu vou trabalhar a gestão do delivery com a parte aqui de carrinhos, com a parte de listagem de pedidos aí você já vai precisar de uma retaguarda para poder trabalhar isso mas eu falo mais detalhadamente no próximo módulo aqui então na tela inicial eu fiz com que ele buscasse as categorias que estavam cadastradas aí no banco de dados as imagens, aqui os produtos, então tudo isso vem da base de dados aqui do MySQL você vai receber também o banco de dados caso você não queira criar caso você tenha feito um sistema web de delivery você pode comunicar com o seu banco de dados lá porque eu fiz um sistema web, inclusive fiz também um aplicativo só que foi em Ionic e muitos alunos pediram para que eu criasse também em Flutter e é o que eu estou fazendo aí, beleza? aqui então ele mostra a listagem dos pedidos deixa eu mostrar para vocês, a imagem fica um pouco ruim assim porque eu estou utilizando o visor que é um aplicativo aqui para poder espelhar o meu telefone mas não fica muito bom não aqui nós vamos ter então como acessar, por exemplo, vou filtrar aqui por açaí vou clicar sobre essa categoria e ele filtra somente aqueles produtos do açaí ou qualquer outra categoria que eu queira aqui, bebidas e assim por diante então já fiz o filtro para que vocês possam conseguir trabalhar dessa forma se ele quiser buscar um produto específico, ele digita aqui e ao pesquisar, ele traz a lista de produtos com aqueles produtos relacionados àquela busca que foi feita aqui nós vamos ter também como acessar o cadastro de usuário as opções aqui do usuário se ele não estiver cadastrado, ele vai poder se cadastrar vou cadastrar um aqui rapidinho vou fazer aqui um cadastro aqui para a gente poder trabalhar vou preencher aqui primeiro então vamos lá, eu digitei aqui, vou preencher, inserido ele dá o retorno inserido com sucesso, limpa os campos aqui nós já vamos ter então ele atualizado e vai mostrar aqui o registro que foi inserido que é o Matheus Silva tendo o cadastro, eu faço aqui o login com ele ele vai recuperar todos os dados vou clicar aqui para poder logar vamos inserir aqui o nome e a senha prontinho, perfeito vamos fazer o acesso aqui opa, dados incorretos, provavelmente deve ter sobrado aqui algum espaço tá certinho e a senha 1, 2, 3 às vezes quando eu digito aqui pelo computador por esse programa ele fica com um espaço ali no final é o que acaba dando problema na hora de autenticar mas pelo telefone não tem problema disso não é porque aqui quando eu colo, copio e colo às vezes ele acaba pegando um espaço extra sobrando aqui vamos lá, aqui então feito o login se você entrar aqui no menu eu coloquei um menu para trabalhar com exceção de usuários aqui você pode colocar quantos outros vocês quiserem tá lembrando que além do menu nós temos aqui as abas abaixo também esse aplicativo ele não vai dar uma quantidade tão grande assim de informações ali e aqui ao entrar ele vai mostrar uma imagem para a gente poder excluir você tem a opção aqui para poder excluir o usuário eu fiz isso mais para poder mostrar alguma opção de exclusão mesmo aqui os dados sendo recuperados para que você possa também editar informações cadastrais aí dele e aqui, caso tenha cadastro você vai selecionar para poder logar perceba que o botão que antes era salvar, inserir, passa a ser editar e qualquer modificação que eu queira aqui eu posso fazer nesses dados então fica aí também a instrução de como editar registros utilizando a API depois que você aprende como inserir o restante é tudo tranquilo então ele vai mostrar aí que foi editado e ele passa a ser o Matheus Campos você consegue recuperar todas essas informações com a seção de usuários aqui tá, tendo feito isso nós temos aqui a tela de produtos onde ele mostra a lista de produtos esses produtos podem ser filtrados aqui como eu tinha dito também por referência tá, então por algum tipo de produto específico você vai ter além disso a tela com as categorias deixa eu vir aqui para as categorias ó, ele vai mostrar aqui no menu de categorias talvez não esteja dando para vocês verem mas fica aqui embaixo nas abas né, a resolução aí acho que corta deixa eu diminuir um pouquinho ele agora é, vai facilitar mas não vai dar para vocês verem então bem não ok, mas fica aqui na parte inferior ela e aqui nas categorias nós temos como filtrar também ao clicar sobre uma categoria ele vai mostrar aqui por exemplo ó, vou clicar lá em bebidas ele vai filtrar pronto os produtos relacionados àquela categoria vamos ter aqui deixa eu voltar ó três produtos né e assim por diante então é o mesmo filtro que nós temos na página principal aqui na home acima onde ele lista essas categorias então você tem busca filtros inserção edição listagem tudo aí dentro do seu aplicativo de forma fácil e prática aqui você consegue fazer o login conforme eu já tinha mostrado também e com base nisso você consegue trabalhar esse CRUD e aplicar em outros tipos de sistema em outros tipos de projetos espero que vocês gostem acompanhem aí o material qualquer dúvida ou sugestão pode estar mandando aí pra mim e aí e aí e aí O que é isso?